O teatro que ganhou o nome de Castro Alves pode ser citado entre os mais bem dotados arquitetonicamente do país. E nós o vemos justamente numa noite em que a juventude baiana foi assistir ao espetáculo de Rita Lee, que nos dá o seu recado. Desce ao luxo de estar sendo fútil agora. Ela não vem mais pra casa, doutor, ela tem meus vestidos, minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll, rock and roll, rock and roll. Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto, é um menino tão sabido.